Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Uma ótima sexta-feira pra você que tá em casa acompanhando o nosso meio-dia. Tá chegando do trabalho agora? Então vamos juntos, porque tem muita informação de Santa Catarina a partir de agora aqui no SBT. Marister, boa sexta-feira pra você, Marister. Boa sexta-feira, boa sexta-feira pra você, pra todo mundo que tá em casa. Sextou com um dia bonito lá fora, né Fernando? Tá inspirador o dia. Em algumas cidades o dia já começou com mais chuvinha também, mas a sexta-feira aí promete algumas mudanças, um pouquinho mais de sol. Fim de semana também, já vou adiantar pra vocês. Já já eu trago os detalhes da previsão do tempo. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. O que você vai ver com a gente aqui no SBT? Incêndio em uma casa que fica do lado de um posto de combustíveis preocupou e assustou os moradores da Serra Catarinense. Daqui a pouco eu vou pra lá ao vivo mostrar qual a suspeita deste incêndio, o que teria acontecido. A polícia já tem as primeiras informações. Youtuber que simulou o próprio assalto em Balneário Camboriú é liberado. Ele chegou a ser encaminhado para o presídio da Cananduba, em Itajaí. Já já mais informações. Adolescente de 16 anos é apreendida em flagrante após matar a enfermeira que você já vê na tela. Foi aqui em Santa Catarina. Um crime bárbaro que chocou mais uma vez a região oeste do nosso estado. Hoje é o dia nacional do Fusca. E pra comemorar a data de um dos carros mais queridinhos do Brasil, a gente vai mostrar uma exposição de carros, desses carros, né, dos Fuscas, que está acontecendo em uma cidade aqui de Santa Catarina. Já já a gente fala de que cidade é. E vocês também vão conhecer um casal que está ralando para conseguir juntar o dinheiro para a festa de casamento. Viraram empreendedores e estão vendendo doces por São José. Já já a gente conta melhor essa história também. E tem os detalhes, claro, da previsão do tempo. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bem, deixa eu ver minha Cristiúma, deixa eu ver o tempo lá fora. A sexta-feira está tão bonita em algumas regiões de Santa Catarina. Aí o céu de Cristiúma, Maristé. Como é que fica o tempo hoje em Santa Catarina, hein, Maristé? Vamos lá, fazer uma prévia dessa previsão para a sexta-feira, finalzinho de semana chegando, todo mundo querendo saber. Pois é, gente, chegou a sexta-feira, amanhã de hoje vem acompanhada de sol no Grande Oeste. Aqui mais para o litoral, como vocês estão vendo agora, ó, aqui para a região de Cristiúma, ali para o sul do estado, muita nebulosidade, né? As nuvens marcaram mais presença por aqui. Vamos agora para a Rodeio, vamos ver como é que está lá, gente. Já já estaremos ao vivo ali na cidade, mostrando a situação. Por sorte, hoje a chuva deu uma trégua por lá, né? Para facilitar nas buscas também. Já já o PC entra ao vivo com as informações. Sol por lá na região do Vale. Cachoeira do Bom Jesus, aqui na capital. Olha só, gente, que dia bonito que está fazendo em Florianópolis. O pessoal não é bom nem nada, já foi curtir uma prainha. Olha só que dia gostoso. E Chapecó, vamos para o oeste do estado? Como eu disse para vocês, por lá já tem um sol desde cedo hoje, um dia mais aberto, tempo mais seco na região oeste. E aí, para fechar, Arroio do Silva. Vamos dar uma olhadinha por lá? Olha só, gente, litoral sul também, que dia bonito. Pouquíssimas nuvens e o pessoal já está ali curtindo uma prainha. Coisa boa. Vamos então agora falar um pouquinho de todo o nosso estado. Apesar desse calor, desse sol que está aparecendo agora, mais tarde o cenário vai se repetir do que a gente viu essa semana inteira, gente. Então, vem o calor, vem a umidade e depois os temporais, né? Que podem vir com rajadas de vento, uma chuva que pode ser pontualmente mais intensa. E isso vale para todas as regiões do nosso estado. Então, tem esse solzinho durante o dia, mas depois, finzinho da tarde e à noite, esse cenário muda. E olha como é que ficam as temperaturas. Oeste do estado, 33, meio-oeste, 31 de máxima. Na Serra, 30 graus ali na região de Lages. Planalto Norte, 29. Norte do estado, região de Joinville, 33. No Vale, máximo é de 30. Grande Florianópolis vai chegar hoje a 32. E no Sul do estado, também, 32 graus de máxima nesta sexta-feira. Mas agora ainda vai dar para aproveitar um pouquinho mais. Quem puder, né? E quiser aproveitar o ar livre, aproveita agora, viu, Fernando? Depois, a chuva deve voltar aqui para Santa Catarina. Está aí a informação, as primeiras da previsão do tempo para você aqui no nosso Meio Dia. Maria volta ainda hoje. E aí sim, para detalhar o final de semana. Vamos seguir com outras informações. Até 1h15 da tarde, você fica com o SCC Meio Dia. Logo depois, aí sim, a turma do A Tarde é nossa. Para começar bem a sua tarde de sexta-feira, alegrando você em todos os cantos de Santa Catarina. Deixa eu liberar aqui o WhatsApp para você conversar com a gente aqui. Fernando, tem uma sugestão de reportagem, um problema grave aqui no meu bairro. Fique à vontade para conversar com a gente aqui no SBT. Vamos para o Sul do estado agora, porque, infelizmente, começam as investigações da morte de um trabalhador. Mais uma morte registrada em uma mina da cidade de Treviso, região Sul do estado. A Emanuela Justino está chegando comigo com todos os detalhes desta informação e a despedida deste mineiro que perdeu a vida durante um acidente de trabalho. É com você os destaques e também a atualização deste caso. O mineiro já foi sepultado? Emanuela, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom, é um fato bem triste, né, que aconteceu ontem no início da tarde. O Vilmar Patrício, de 40 anos, ele era popularmente conhecido pela família e também por amigos como Capivara. Ele era operador de máquinas. Esse acidente aconteceu no início da tarde e não se sabe ainda, né, não foi divulgado o que aconteceu dentro da mina para que ocasionasse esse acidente. Ele teve ferimentos graves. A informação é que esse acidente aconteceu 5 quilômetros adentro da boca da mina, como o pessoal popularmente diz. Então, ele foi levado às pressas ali para frente da mina pelos próprios técnicos de segurança que estavam lá. Foi acionado o SAMU, também o Serviço Aeromédico, o Sair Sarassu. Eles tentaram reanimar, mas infelizmente ele acabou morrendo ali no local mesmo. Então, em nota, a empresa Carbonífera Metropolitana lamenta a morte desse trabalhador e também informou que ontem mesmo começou as investigações para saber realmente o que aconteceu, o que ocasionou esse acidente, né, que ocasionou essa morte posteriormente. Ainda não tem informações se ele já foi sepultado, Fernando, mas faz aí quase 24 horas desse acidente e a gente deixa os nossos sentimentos, né, esse trabalhador aqui do sul do estado que acabou perdendo a vida ontem de 40 anos na cidade de Treviso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. A gente sente muito, né, a região Carbonífera que desenvolveu, né, a atividade Carbonífera que desenvolveu a região de Criciúma, Treviso, Siderópolis, né, muito mais segura hoje em dia, mas ainda algumas pessoas, por acidentes, acabam perdendo a vida. Nossos sentimentos, viu? Nossos sentimentos a esta comunidade, os mineiros que trabalham debaixo da terra para garantir o sustento da família. Agora, 11h38, 11h38, uma adolescente, 16 anos, foi apreendida em flagrante após matar uma enfermeira a facadas. É de uma agressividade essa ocorrência, algo inacreditável. O Bastos está aí? Pode trazer ele, então. Hoje pela manhã eu já vi o Bastos repercutindo esse assunto para todo o Brasil, no primeiro impacto, e ele agora, aqui para Santa Catarina, vai trazer as informações mais recentes do que ele apurou. Já se sabe o que teria motivado este assassinato tão cruel a facadas para uma adolescente de 16 anos? Hein, Bastos? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia pra ti e a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Esse caso continua repercutindo e muito, principalmente aqui na região oeste do estado. Gabriele Batistella tinha 28 anos quando foi assassinada com uma facada na linha Caldato no interior do município de Campoerê, na tarde da última quarta-feira. De acordo com informações da polícia militar, familiares da vítima e a mãe da adolescente estavam reunidos na casa da avó de Gabriele. Em determinado momento, a adolescente e a enfermeira começaram uma discussão. Foi a partir daí, então, que essa jovem de apenas 16 anos pegou uma faca e foi para cima da enfermeira. Ela atingiu o peito da enfermeira que chegou a ser socorrida em estado grave, foi encaminhada para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A adolescente foi apreendida e encaminhada para a delegacia, viu? Gabriele era enfermeira e trabalhava no hospital Santa Rita de Cássia, no município de Palma Sola. Já a adolescente aguarda audiência e decisão da justiça que vai determinar pela internação dela ou não. Caso revoltante e chocante aqui na região oeste do estado, Fernando, que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, pela informação. Ele volta ainda hoje com mais notícias da região oeste. Deixa eu falar de uma chuva arada agora pela manhã na região do Vale, Maria Estela. Pois é, chuva chegou forte por lá, viu? Ali na região. Pontos de alagamentos foram registrados em muitas ruas da cidade. O trânsito, gente, ficou completamente travado no início dessa manhã. A Cris Pinheira acompanhou, está com a gente aqui, para contar como está a situação neste momento. De uma hora para a outra, cai o pé d'água, alagamentos, trânsito travado. Agora, hein, Cris? Já normalizou a situação? Porque eu estou vendo por aí, o céu está aberto aí, nuvens, mas sem chuva, hein, Cris? Atualiza para a gente. Bom dia. Bom dia, Fernando, Maria, vocês de casa. Sim, eu pedi para vocês não mandarem a chuva de ontem, mas ela chegou de madrugada, caiu de forma torrencial aqui na cidade, até no início da manhã, mas não foi de forma igual para toda a cidade, viu? Foram atendidas, de acordo com a Defesa Civil, quatro chamadas e alagamentos em ruas. Houve também o adensamento de uma calçada na praia de cabeçudas, o registro de escorregamento de terra com uma queda de árvores também em cabeçudas. A avenida ali, Contorno Sul, hoje a gente acompanhou bem cedinho, estava totalmente travada, muitos pontos de alagamento. A avenida Contorno Sul, que é uma das principais entradas da cidade, próxima à Univale, estava com pontos de lentidão. O calçadão da Ercílio Luz, logo cedo, já estava totalmente alagado e a gente esteve no bairro Nossa Senhora das Graças, lá em uma hora o campinho ficou totalmente alagado, algumas ruas ali do bairro e a gente conversou, inclusive, Fernando, com um morador que já estava preocupado porque sofreu com as chuvas de dezembro. Vamos acompanhar. A outra vez foi questão também de uma horinha e inundou tudo. E agora o senhor está com medo novamente? Agora com medo de novo porque a gente está levantando e a água já está chegando dentro da casa aqui, dentro do cercadinho, né? Tubos pequenos, alguma coisa. O reparo, tudo entupido porque não tem melhoria para nós aqui, está cada vez pior. Olha, as águas lá já baixaram e de manhã cedo também estava tudo travado em volta do terminal urbano da fazenda, do bairro Fazenda, o trânsito estava complicado por ali, no loteamento Padre Jacó também. Em Camboriú, a Defesa Civil nos informou que também teve alagamentos em pelo menos quatro bairros. O trânsito também ficou totalmente travado, mas a água já baixou lá. E uma imagem que chamou a atenção, não sei se a gente pode colocar no ar, foi em Balneário Camboriú, desceu muita terra, muito barro da estrada da Rainha para a Avenida Atlântica e a Avenida Atlântica ficou pelo menos pela metade ali tomada com muito barro, ficou com a pista escorregadia, mas as equipes já estão limpando e também tanto aqui em Itajaí, Balneário e Camboriú já estão nas ruas atendendo as pessoas e as ruas verificando a situação. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Cris. A boa notícia é que o solzinho já deu as caras por aí, agora que essa chuva deu uma boa escoada também, né? Para não atrapalhar mais o trânsito e nem a cidade aí, porque cestou, né? A gente sabe que muita gente agora viaja para a região de Itajaí, de Balneário para curtir o final de semana, né? É isso. A sexta-feira começou com caos por causa da chuva em Itajaí, mas agora a situação já vai se normalizando, informação que a Cris atualiza ao vivo aqui no SBT. Atenção, minha gente, o incêndio em uma casa do lado de um poço de combustíveis assustou os moradores da Serra Catarinense. E aí, se essas chamas avançam poucos metros, o estrago é grande. Deixa eu chamar a Cláudia Pleite, que está comigo com todos os detalhes direto do local. Vamos lá. Já se sabe o que teria provocado este incêndio numa casa vizinha do poço de combustível? Hein, Cláudia Pleite? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, as causas desse incêndio ainda estão sendo investigadas. Esse incêndio aconteceu por volta das 11h20 da noite aqui na Avenida Dom Pedro II, em Lages. A gente vai ver nas imagens que foi um incêndio de grandes proporções e o corpo de bombeiros teve que fazer uma grande ação, mobilizando aí diversos caminhões para conseguir extinguir esse fogo. Porque, é claro, essa casa fica ao lado de um posto de combustíveis aqui na Avenida Dom Pedro. Olha, essa casa metade madeira e metade alvenaria, uma casa mista, então, foi realmente destruída pelo fogo ali na parte de trás, onde ela é de madeira. O corpo de bombeiros de Lages precisou montar duas linhas de ataque para evitar a propagação do fogo para as residências vizinhas e também para esse posto de combustíveis. Olha, as proximidades da residência foram resfriadas com água pelo corpo de bombeiros e aí o corpo de bombeiros conseguiu fazer a extinção aí desse fogo em 40 minutos. Levou 40 minutos para eles conseguirem extinguir esse fogo. 3 mil litros de água aí foram utilizados. Olha, essa casa, ela não tinha moradores no momento, mas de acordo com informações do proprietário dessa residência, um casal de moradores em situação de rua, vivia por aqui, mas felizmente não houveram vítimas, então, durante esse incêndio na noite de ontem. As causas, a casa está interditada e as causas ainda estão sendo apuradas, de acordo com o corpo de bombeiros. Voltamos ao estúdio. Cláudia, abre a câmera para mim aí, eu quero ver quão próximo é a casa do posto, viu? Eu quero ter essa dimensão ao vivo aqui, só abre a câmera, só abre a câmera, deixa eu ver e o pessoal de casa entender. Olha por que a preocupação. Alô, Márcio, abre o zoom aí, Márcio, abre a imagem. Ó, pelo que eu estou vendo ali, isso, Roberto. Olha, o Roberto está aqui dentro também, querendo entender o que aconteceu. Agora sim, olha, gente, é colado de porta. Essa é a imagem, viu, Márcio? É colado de porta. Por baixo aí estão os tonéis com os combustíveis. Rapaz, é muito perto. Volta para casa agora, Márcio. Pega o posto e a casa. Deixa eu ver, enquadra um pedaço do posto e um pedaço da casa. 11h47. Imagina só você trabalhando no posto, abastecendo seu carro e a casa do lado pegando fogo. A casa do lado pegando fogo. É inacreditável. Agora a investigação começa porque há suspeita de incêndio criminoso. Olha aí, você está vendo. Rapaz, rapaz, é muito perto. Olha, por sorte, nada mais grave. Mas já tem a suspeita aí. Sim, pode ter sido um incêndio criminoso. E aí o risco das pessoas que estavam ali deve ser colocado em consideração na hora da investigação. Vamos para o norte do estado. O estado em Joinville, viu? Uma chuvarada acabou atingindo a cidade na tarde desta quinta-feira, viu? Trazendo, Maria Esther, adivinha? Transtornos, especialmente no trânsito. Pois é. Inclusive, teve um bloqueio na BR-376 durante a noite. O Luiz está com a gente para trazer os detalhes. Muitos estragos. Uma fila quilométrica se formou ali também por conta dessa interdição, né, Luiz? Nesse momento, a rodovia já está liberada? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Sim, a rodovia BR-376, que faz divisa aqui com Santa Catarina, foi liberada hoje por volta das 9 horas da manhã. Às 22 horas de ontem, ela foi interditada por conta de um novo deslizamento que aconteceu no quilômetro 668,7. Em novembro do ano passado, vocês lembram, nós noticiamos aqui várias vezes que aconteceu um deslizamento terrível ali no quilômetro 669, que acabou vitimando duas pessoas. Dessa vez, não houve vítimas. A concessionária e a PRF atuaram com agilidade. Ambas fizeram a limpeza e conseguiram fazer a liberação hoje, por volta das 9 horas da manhã, e estão monitorando os volumes de chuva que atingem a lei, a cidade de Guaratuba, BR-376. Por agora, um trânsito de aproximadamente 4 a 5 quilômetros para quem vai até o estado vizinho. E falando das chuvas que atingiram aqui a cidade de Joinville ontem, no bairro Jardim Sofia, as ruas Rio do Braço e Iracema Lucol, tiveram destelhamento em duas residências. E também houve uma queda de árvore no local. Os bairros Saguassu, Centro, América e Jardim Sofia foram afetados por conta dessa forte chuva de ontem e acabaram registrando alagamentos. Em cerca de uma hora, foram registrados cerca de 40 milímetros de chuva. A Defesa Civil de Joinville informa também que há possibilidade de temporais até o próximo domingo. Ou seja, tome bastante cuidado para você que mora perto de encostas ou de morros. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Está certo, Luiz. É isso, né? Continua o alerta aí para o final de semana, então de chuva também. Mas a notícia é essa, né? Agora a BR-376 está liberada ali na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Obrigada pelas informações. Em meio à dor, pela tragédia e a luta para reconstruir a cidade, a população de Rodeio convive com a preocupação de novos deslizamentos de terra. Geólogos realizam avaliação ali das áreas mais críticas do município. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Paulo César, que está na cidade. Ele vai contar para a gente se os bombeiros já encontraram, né, o corpo dos desaparecidos. Desde ontem que a gente está falando dessa tragédia na cidade, né? PC, você foi até aí apurar todas essas informações. Atualiza a situação de Rodeio para a gente. Bom dia. Bom dia, Malister. Bom dia, Fernando. Olha, é isso mesmo. Em meio à dor e à luta para reconstruir a cidade, Rodeio também convive agora com medo. E é um medo de novos deslizamentos de terra. E é uma ameaça bem real. Olhando para cima e vendo que já aconteceu, O risco de novos deslizamentos de terra é real. Por isso que geólogos de Gaspar e Blumenau estão aqui. Geólogos de outros municípios da região vieram para cá para realizar uma avaliação das regiões mais críticas de Rodeio. 30 famílias que moravam nessas áreas de alto risco para deslizamentos de terra tiveram que deixar tudo para trás. Estão ou na casa de parentes ou em abrigos aqui do município. E essa é uma das principais preocupações agora. Tirar as pessoas que ainda estão em áreas de risco porque existe essa possibilidade, existe essa preocupação de novos deslizamentos de terra. Vamos falar agora sobre as buscas do Corpo de Bombeiros. É uma outra frente de trabalho aqui. E é também, eu perguntava hoje ao prefeito da cidade, qual o teu maior desafio, prefeito? Encontrar as vítimas, ele me disse. Encontrar os corpos. E agora pela manhã, no final desta manhã, o Corpo de Bombeiros, com a ajuda do cão Hunter, encontrou o corpo de um homem de 50 anos. Ele estava desaparecido desde a noite da tragédia, a última terça-feira. Depois, no terceiro dia de buscas, ele foi encontrado em meio a destroços de um rancho no bairro Diamantina. Agora, as buscas se concentram para tentar localizar o corpo da menina de um ano e meio, que desapareceu junto com a família no Morro do Pico. A casa onde ela estava desapareceu, foi arrastada pela força da água. Agora, aqui na área central da cidade. Vamos mostrar, Marquinhos. Cidade trabalha para recuperar aqui a área central. Aqui nesse trecho urbano de rodeio, 80% dessa área ficou inundada. Casas, comércios e até a prefeitura sofreram inundações na noite da última terça-feira. O prefeito me disse o seguinte, olha, vou ter que trabalhar para reconstruir, restabelecer os acessos, limpar a área urbana. Reconstruir. Para isso, ele vai precisar de 10 milhões de reais. Esse é o primeiro cálculo, cálculo preliminar. Porque vai precisar também reconstruir duas unidades de educação infantil, que foram totalmente destruídas pela tragédia, e uma unidade básica central de saúde, que atendia, inclusive, prestava serviços de urgência e emergência. Se o prefeito fala em 10 milhões de reais para reconstruir rodeio, cidade que tem uma arrecadação anual de 42 milhões de reais. É a pior tragédia do município nos seus 86 anos de história. Aliás, 86 anos serão completados agora em março. Foram 4.500 pessoas atingidas pela tragédia. E ainda hoje, três dias depois das chuvas da última terça-feira, duas localidades estão isoladas. Uma delas é no bairro de Amantina. 30 famílias estão isoladas lá e 10 famílias estão isoladas na região do rio Belo Baixo. Por aqui ainda tem muito trabalho pela frente, tem muita lama ainda na área central da cidade. E nos morros, a preocupação é com os deslizamentos de terra. Voltamos ao estúdio. PC, obrigada, viu, pelas informações. A gente sabe que é um momento muito difícil que a cidade de Rodeio está passando hoje, nesse período de reconstrução. Fica aqui a nossa solidariedade, as famílias, aos amigos, vizinhos, né, dessas pessoas que faleceram aí. Continua agora a busca ainda pela criança, né. E qualquer novidade que você tiver sobre os geólogos, os relatórios, as análises que eles fizerem aí sobre a cidade, você volta e a gente entra ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Obrigada pelas informações. Rodeio que, nesta semana, foi marcado por imagens fortes de um trabalho de guerreiros, dos bombeiros para encontrar as vítimas e de muito sofrimento. Agora é entender o que pode acontecer se novos deslizamentos ainda podem ser registrados na cidade. E mais do que isso, os recursos que começam a ser enviados para ajudar as pessoas afetadas e as famílias. Triste informação, o PC está lá, ao vivo, em rodeio, atualizando todos os pontos. Olha, três pessoas precisaram ser resgatadas em um rio no sul do estado, depois que o nível da água subiu rapidamente. A Manu está chegando aqui com todos os detalhes ao vivo. É o rio Maninho, ô Manu. Rio Maninho é isso? Rio Maninho, que eu tomei de banho quando era criança no Rio Maninho. Vou te contar, viu? O que aconteceu? A água subiu e o povo ficou ilhado. Graças a Deus conseguiram ser ajudados. Como é que foi esse resgate aí, hein, ô Manu? Conta pra gente. Estão todos bem agora? Oi, Fernando. Exatamente. Graças a Deus ninguém se feriu, está todo mundo bem, mas foi um susto muito grande, né? Ontem à tarde também, eles estavam lá aproveitando, o tempo um pouquinho mais quente, tomando banho. E aí choveu aqui no sul, teve algumas chuvas isoladas, então choveu muito em pouco tempo, uma chuva muito isolada e o nível do rio acabou aumentando bastante. E a correnteza ficou muito forte, por isso que precisou, então, o corpo de bombeiros ir até o local para resgatar essas três pessoas, duas mulheres e um homem. Segundo o corpo de bombeiros, 1,20m ficou a profundidade da água e a correnteza realmente estava muito forte. A gente vê aí nos vídeos, então eles montaram um sistema de cabo vai e vem para poder resgatar essas pessoas. Levou mais ou menos uma hora esse resgate, né, essa chuva torrencial. E também ficou alerta porque muita gente em Siderópolis, no rio Manin, também tem em Nova Veneza, muita gente vai ali para o rio para se banhar, aproveitar esses dias mais quentes. E principalmente no final da tarde, que tem aquela chuva mais intensa, uma chuva forte em pouco tempo, tem o risco disso acontecer. Então, ficou alerta também porque tem esse risco, né, e nesse caso deu tudo certo, o nível acabou ficando mais alto, mas eles foram todos os três resgatados. Está todo mundo bem, Fernando. Volto contigo no estúdio. Boa, boa, bom trabalho dos bombeiros. Que susto, hein? Tomar cuidado de uma hora para outra o rio encheu. Rio Grande, Rio Manin, lá no sul do estado. Obrigado, Manu, pelas informações. Deixa eu mostrar para você as imagens que vem do youtuber que simulou um assalto para gravar e botar na internet. Se deu mal, hein? Foi preso. Chegou a ser levado para o presídio de Itajaí. Agora eu tenho novidade nesse caso. Aí está ele. Parou a polícia de balneário. Até o helicóptero precisou ser acionado. Ele estava com essa arma aí, ó, falsa na mão. Uma arma falsa. Imagina só se a polícia lá de cima, os atiradores de elite da Polícia Militar de Santa Catarina, acreditam nessa história e entendem que o assalto está colocando em risco a vida dos moradores de balneário. O que será que a polícia ia fazer, hein, senhores? Responda para mim, você que está em casa. O que você acha que a Polícia Militar faria se entendesse de forma imediata que esse youtuber não sabia do que se tratava a Polícia Militar com uma arma desse tamanho? Olha, a gente já viu aqui no Brasil a polícia disparar por muito menos. Um pedaço de pau que parecia um fuzil, um secador, uma furadeira que parecia uma arma. Imagina um sujeito com uma arma que é semelhante a uma de verdade. Rapaz, esse aí teve sorte, hein? Esse aí teve sorte. Vem pra cá, Cris Pinheiro, com todos os detalhes. Dois para o meio-dia. Foi liberado o youtuber? Oi, Fernando. Sim, lembrando que ele havia sido preso na quarta-feira em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança e serviço de utilidade pública e pelo artigo 41 da lei de contravenções penais por provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente e praticar ato capaz de produzir pânico e tumulto, como você falou. Porém, ontem à tarde, ele participou de uma audiência de custódia e o juiz Roque Cerute, titular da primeira vara criminal de Balneário Camboriú, decidiu relaxar a prisão em flagrante. O juiz não considerou que o youtuber atuou de forma a provocar danos à polícia militar e à comunidade. Para o juiz, em relação à contravenção do artigo 41, trata-se de delito de menor valor e não cabia aí a prisão em flagrante. Ele vai responder em liberdade. Então, agora, para o youtuber, é vida que segue e uma curiosidade. Hoje pela manhã, a gente ainda assistiu um vídeo que a esposa dele postou ontem, ainda contando essa história do Jonathan, e hoje pela manhã já estava em 211 mil visualizações. Volto contigo, Fernando. É isso. Como eu falei ontem aqui, nada contra gerar conteúdo, uma atividade muito legal, muito conhecimento, mas também respeitando as regras, especialmente de segurança pública. Aí está o caso do youtuber que foi preso porque estava simulando um assalto em Balneário Camboriú. Está liberado. Maristela. Agora a gente vai chamar a atenção para quem quer garantir uma vaga no Centro de Atenção à Terceira Idade de São José. O prazo de inscrições, atenção, termina hoje. As atividades de pilates e hidroginásticas são as mais procuradas. A Morgana Fernandes está ao vivo com a gente e ela vai explicar que vagas ainda estão disponíveis e como as pessoas têm que fazer essa inscrição, hein, Morgana? Conta para a gente. Bom dia. Oi, Maria. Bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando. O prazo final é hoje. A gente está aqui no Cate, que fica na Beira Mar de São José. Nesse momento, né, as inscrições da parte da manhã finalizaram. Elas encerram agora meio-dia, mas voltam da uma da tarde até as cinco horas da tarde. Então, durante a tarde ainda dá para se inscrever. Por isso que aqui o movimento está mais tranquilo. São quase duas mil vagas de várias aulas para os idosos aqui da cidade de São José e ainda tem cerca de 300 em aberto. Mas é feito um sorteio de horários, né? E aí dá para mais gente se inscrever e aproveitar que hoje é o último dia e ainda dá tempo. A dona Maria Helena estava aqui e foi uma das últimas pessoas a se inscrever nesse horário da manhã, né, dona Maria? E quero saber para que a senhora se inscreveu. Eu me inscrevi para a hidro e para a informática. Hidroginástica, inclusive, é uma das aulas mais procuradas. Tem uma piscina enorme aqui nesse calorão, deu até vontade de entrar, mas esse do curso de tecnologia é um curso novo. É para aprender melhor, mexer melhor no celular, no computador? Sim, exato. Eu não tenho ainda muito jeito com isso. Aí eu quero aprender. Rapidinho aprende, né, dona Maria Helena? Importante é não ficar parada, é fazer atividade. Exatamente, é sair de casa, é fazer alguma coisa. E tá aí, então. Obrigada, dona Maria Helena. Tá liberada agora, bom, sair de casa é uma oportunidade, então, né, para fazer uma série de atividades. Tem aula de dança, aula de música, vários cursos e aí cada pessoa que se inscrever pode se inscrever em duas modalidades, né, que são divididas entre essas atividades que mexem mais o corpo, mais de atividade física, e essas outras atividades, né, da questão da tecnologia ou de cursos manuais também. Inscrição vai só até hoje. Hoje você pode vir aqui no Cátio, você é idoso de São José, ou procurar o CRAS mais pertinho da sua casa. Lembre-se de trazer um documento com foto, CPF, RG, comprovante de residência, ou então trazer o cartão do SUS, que já também comprova a residência no município de São José. O resultado desse sorteio das vagas é divulgado em 1º de fevereiro, mas como a dona Maria Helena disse, né, importante é mexer o corpo e não perder a oportunidade aí de fazer tanta atividade legal. Volto com vocês. Obrigada, Morgana. Muito bacana, viu, as atividades do Cátio aí de São José, para as pessoas de terceira idade, né, poder socializar, fazer uma atividade física. Então, o prazo de inscrição termina hoje. Corre pra lá, porque ainda tem vaga. Vamos dar um pulinho na nossa redação, do portal SCC10? A Giovana Pacheco está chegando por aqui com os principais destaques do nosso portal de hoje. Ô, Gi, eu sei que está repercutindo na internet o caso da aluna de Medicina da USP, que teria desviado o dinheiro do fundo da formatura dos colegas, e o SCC10 está acompanhando isso. A gente queria saber o valor, se você puder falar pra gente. Bom dia, Maria. Bom dia pra todo mundo que está nos assistindo. Antes de tudo, então, eu vou dar um spoiler. Esse valor desviado pela estudante é de quase um milhão de reais, Maria. Dá pra acreditar? E aí, a atualização sobre esse caso que está repercutindo muito na internet, a gente está noticiando bastante aqui no SCC10, é que ela foi pra delegacia e admitiu ter desviado esse quase um milhão de reais. E aí, ela foi até a delegacia, como dá pra ver aí nas imagens, ela chegou com um advogado e aí ela ficou lá por quatro horas e meia e acabou admitindo. Ela foi indiciada por apropriação em débita e, segundo a polícia, por enquanto ela vai responder em liberdade, Maria. A polícia também vai investigar como que ela conseguiu sacar esse dinheiro sozinha, né? No caso, com a empresa responsável pela formatura. Porque, ao todo, foram nove saques. O primeiro foi em 2021, no valor de 600 mil reais. E o último foi pra zerar a conta. Então, a todo tempo, a gente tem atualizações sobre esse assunto que realmente está bombando na internet. E aí, pra acessar, pra saber mais, é só acessar scc10.com.br que lá a gente traz atualizações o tempo todo. Maria? Chocante! Tô chocada com o pessoal que fala. Um milhão de reais, gente, ó. Desviou, passou a mão no din-din da formatura. Tá lá no SCC10. E um outro assunto, Gi, que a gente, inclusive, tem imagens, é de um acidente que aconteceu na manhã de hoje. Dá só uma olhada aí, gente. O carro vem vindo ali, ó, vai virar à direita e cai numa vala, cai num rio. Ô, Gi, conta essa história aí pra gente. Então, Maria, assistindo ao vídeo, eu também fiquei impressionada. Porque eu achei que era uma curva normal e que ia virar ali tranquilamente sem cair. O que acontece? Na verdade, antes, a motorista, ela foi encontrada, né, ali, estável, consciente. Ela estava em pé, foi resgatada. Ela quase não precisou de atendimento médico, mas ela não conseguia ficar totalmente ereta e aí ela precisou ser levada ao hospital. Mas, Maria, esse acidente, ele é o segundo no mesmo lugar em menos de uma semana. O pessoal vai fazer a curva ali, acaba se confundindo e não percebe que tem um córrego. E aí, eu convido vocês a verem o primeiro acidente lá no, aqui no SCC10, porque as imagens são impressionantes. O primeiro carro, infelizmente, foi levado pela água do córrego, porque foi na época das chuvas, né, no começo da semana. Então, pra acessar, é só entrar no site sc10.com.br que você descobre lá. Maria, volto com você aí no estúdio. Hoje, já chama atenção o carro entrar ali, né, virar e daqui a pouco sumir na imagem. Pois é. Agora, pela segunda vez, né, mesma semana, gente, que isso? O pessoal está precisando dar um jeito ali na serra, nesse córrego aí, porque, né, não está dando. Obrigada pelas informações. QR Code está ali no cantinho pra quem quiser acompanhar mais informações no SCC10. Agora, eu tenho um recado pra vocês. Todo mundo quer evoluir, se tornar um profissional de sucesso, conquistar seus sonhos, não é mesmo? Mas, pra isso, tem um caminho que precisa ser percorrido. Uma formação de qualidade é o que vai deixar você preparado pro que o mercado precisa. Só na Faculdade Senac você encontra professores com experiência de mercado, cursos com duração certa para o seu aprendizado, nas modalidades presencial ou EAD, com nota máxima no MEC. Além das aulas práticas em uma infraestrutura completa e com laboratórios super modernos. E que tal estudar em uma faculdade que tem tudo isso e ainda te oferece um desconto incrível? Na Faculdade Senac é assim, ao se matricular em alguns dos mais variados cursos que o Senac oferece, você garante até 50% de desconto em todas as mensalidades. É isso mesmo, os cursos mais valorizados pelo mercado com metade do preço. Mas corre, hein? Porque o Senac está com as últimas vagas. Não perca tempo, acesse vestibular.sc.senac.br e evolua. Faculdade Senac, o lado prático da sua evolução. SCC meio-dia até 1h15. Logo depois, a tarde é nossa. A bagunça na sua televisão. Vamos seguir com outras informações. Ainda hoje tem a Dominique Cabral com o esporte e o nosso Roberto Azevedo com a coluna de política. Agora, a polícia concluiu a investigação envolvendo um homem de 61 anos que transmitiu AIDS para a namorada de forma proposital. O acusado havia sido diagnosticado com a doença antes mesmo de conhecer a vítima. O Felipe Bastos está chegando agora com todos os detalhes desta informação. Quantos anos de cadeia? Qual foi essa condenação? Em Bastos? Olha, Fernando, na verdade, a partir de agora foi concluído o trabalho de investigação e a justiça vai determinar se ele vai ser preso ou não. Mas a pena varia de 2 até 8 anos de reclusão, viu? O homem, então, não teria contado para a mulher sobre a condição de saúde dele e o casal mantinha relações sexuais sem a utilização do preservativo. O que teria, então, infectado essa mulher de 53 anos que descobriu a doença após exames médicos de rotina, inclusive. Ele foi indiciado por lesão corporal de natureza gravíssima e pode pegar uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. A investigação desse caso começou ainda no ano passado após a mulher desconfiar que havia sido contaminada pelo vírus da AIDS pelo parceiro. Ele permaneceu por mais 6 meses escondendo a condição de saúde dele e só revelou que ele era portador do vírus da AIDS após a mulher descobrir que ele tomava alguns medicamentos, o tradicional, aquele coquetel, como a gente conhece, né? Ela pesquisou na internet para que esses medicamentos serviam e aí constatou que ele era portador do vírus da AIDS. Agora, a justiça é que vai determinar se ele vai ser preso ou não. E a gente segue acompanhando esse caso que aconteceu aqui em Chapecó. Fernando. Olha, Bastos, é cada história. O povo não me surpreende mais. Obrigado pela informação. Você de casa, me diz aí. Você que já almoçou, está no sofá. O que você acha que deveria acontecer com esse sujeito? Tinha o HIV, já tomava medicação e mesmo assim infectou a companheira. Não alertou para o uso de preservativos, não alertou para o uso de medicamento para evitar a contaminação. Rapaz, é cada absurdo. Vamos lá, olha uma rachadura na estrada. Quer ver, Marister? Abre a imagem agora, meio-dia e dez. Imagem ao vivo para você, direto de Joinville. Olha aí, o asfalto, Marister. Rachou, cedeu. Você conhece bem essa rua. Agora os trabalhos já estão acontecendo para o reparo acontecer. Foi por conta das fortes chuvas das últimas horas na região central de Joinville, viu, Marister? Pois é, Fernando. Uma rua ali muito importante na região central, muito movimentada também. Nesse momento a gente vê que está totalmente bloqueada. Ninguém passa por ali, claro, por questões de segurança também. Agora vamos falar com o Luiz? Ele vai mostrar qual que é a situação aí. Você já tem uma previsão de quando essa rua vai ficar pronta também. Essa daí é Visconde de Toné, não é não, Luiz? Bom dia. Bom dia, Maria. É isso mesmo. Essa aqui é a rua Visconde de Toné, que por conta dessa forte chuva de ontem, né? Acabou apresentando rachaduras no asfalto, né? E por conta da segurança, né? Visando a segurança das pessoas, a Prefeitura de Joinville, a Defesa Civil, decidiu interditar esta via. Uma importante via. Essa via aqui que já sofreu muito por conta de obras inacabadas, né? Eles conseguiram concluir essa obra, mas agora, novamente, ela está interditada. Agora a gente pode ver pelas imagens, né? Onde estão os equipamentos aqui da Secretaria de Infraestrutura da cidade. E eles suspeitam, Maria, que seja um problema na rede de drenagem causado pelo grande volume de chuva que acometeu a cidade de Joinville ontem. Você está vendo a imagem do Fábio Fernandes e bastante estrago aqui nessa parte dessa rua de Joinville. O comércio aqui, deixa o local por conta disso, está interditado. Ou seja, sem prazo para o término dessa obra. Uma obra que vai demorar um pouquinho, porque rachadura no asfalto, numa rua importante aqui em Joinville acabou acontecendo. Maria, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações. Pois é, a chuva foi forte por lá também, chegando a rachar as ruas da cidade ali agora. Visconde de Toné em obras, né? Para recuperar essa importante via ali no centro da cidade. Informação ao vivo. A obra acontecendo e o Felipe mostrando aqui no SBT. Bom, em Araranguá, olha só a imagem. Sul do estado, um carro caiu em uma verdadeira cratera. Foi durante uma forte chuva que aconteceu nas últimas horas. Olha só, a máquina precisou ser acionada, essa patroa, para retirar o veículo que estava dentro da cratera. Você está vendo ali, Maricela? Deixa eu ver agora a cratera. Mas dá para ver o carro agora? Olha lá, ele subiu na calçada. Deixa eu ver. Isso aí acho que está mostrando o alagamento. O alagamento. Ah, eu queria ver o carro. Esse alagamento foi o que motivou, na verdade, que o carro foi engolido, né? A gente tem a imagem? Vamos ver de novo. Vai aparecer ali. Está bem no cantinho. Está bem no cantinho. Ah, está lá. Agora sim. Não tem a famosa bolinha, né? Está vendo lá, Maristela? Faltou a bolinha para a gente poder enxergar ali. Está vendo lá? Faltou a bolinha, pô. Olha lá, o carro está embicado. Agora eu consegui ver. Agora sim. Agora sim. Está conseguindo ver lá no fundo da patroa, Maristela? Agora sim. Agora, Manu, você está chegando aqui com as informações. Conta para a gente o que aconteceu exatamente. Teve ferido nessa situação aí. Conta para a gente. Maristel, felizmente ninguém se feriu. Esse carro aí que foi engolido pela cratera, ele estava estacionado na região central de Araranguá, na rua Regimento Barriga Verde. Inclusive, tinha outros veículos ali também. E aí, a lajota, as lajotas cederam. Segundo a Defesa Civil, tinha uma tubulação ali embaixo que acabou rompendo por conta do volume da chuva. A gente até falava no vivo anterior, né? De chuvas muito isoladas. Então, ontem aqui na região também, em Araranguá, teve uma chuva muito forte em pouco tempo. Então, a parte, uma das partes mais atingidas foram o centro realmente. Realmente, ruas alagadas no cruzamento, inclusive, nesse vídeo mostra os carros passando ali por cima da calçada para não passar ali onde está alagado. Então, foi realmente um transtorno, principalmente ali na região central. E aí, em relação a esse carro, foi acionado uma máquina da Prefeitura para retirar. Ninguém se feriu, ninguém acabou ficando ferido, mas realmente foi um susto bem grande. Segundo a Defesa Civil, esse aí foi o ponto que mais chamou a atenção. Acabou circulando aí nas redes sociais. Inclusive, ontem a gente fez um ao vivo lá na Via Rápida. Estava chovendo muito e até o Fernando comentou, né? Da chuva em outro ponto, por exemplo, aqui no centro de Criciúma, não estava chovendo. Então, para a gente ver como que a chuva é muito isolada. Às vezes, no mesmo bairro, em um ponto chove, no outro não. A mesma coisa em Araranguá e acabou tendo esse transtorno aí. Mas ninguém ficou ferido, só o alerta realmente para os motoristas não trafegarem em locais que não dá para ver a pista, né? Porque daí tem um risco de ter buracos. Mas nesse caso, realmente foi uma infelicidade, foi um acidente que aconteceu que o motorista estacionou justamente no lugar onde tinha uma tubulação que acabou cedendo por causa do volume da chuva. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Por sorte, então, não passou do susto, né? Ninguém se feriu aí, mas que chama a atenção. O carro ali, né, Fernando? Ser engolido pelo asfalto? Cedeu, a terra cedeu. Aí a imagem, meio-dia e 16, e aí a Retro foi chamada para retirar o veículo. Vamos seguir aqui com outras informações. Uma ponte, já viu o problema de junta, não? Junta tudo e joga fora? Olha aí, uma ponte recém-inaugurada em Itajaí está agora parcialmente interditada novamente para correções nas juntas de dilatação. Vamos para lá ao vivo? A Cris Pinheiro está no local acompanhando os trabalhos para a gente entender quando que o trânsito deve ser liberado nessa ponte. Há algum tipo de risco, viu, nesta análise das juntas de dilatação da ponte? Cris Pinheiro, com você. Oi, Fernando. Nós estamos aqui na ponte Paulo Vicente, ela que liga os dois mais populosos bairros aqui de Itajaí, bairro São Vicente e Cordeiros. Ela foi inaugurada no último dia 19 de novembro, viu, Fernando? E sim, agora ela precisou de reparação nas juntas de dilatação. De acordo com o secretário Márcio Gonçalves, a ponte não oferecia risco, mas precisava dessas correções. Na junta de dilatação, Fernando, da ponte, é colocado material emborrachado para tampar esse espaço e esse material que foi colocado apresentou problemas. Portanto, a empresa que executou a obra está trocando esse material. Vale lembrar que não há nenhum problema estrutural com a ponte e foi algo, assim, funcional para que não entre água ou cause maiores problemas aos veículos que passam por aqui. Os trabalhos devem seguir nesse sentido, São Vicente e a Cordeiros, até o dia 25 e em seguida passa para o outro lado, Cordeiros e São Vicente. Ele está bem sinalizado aqui e o secretário nos passou para reforçar aos motoristas para evitar andar na contramão, claro que isso é ilegal, olhar as placas de sinalização e, se necessário, for utilizar esses dois bairros, utilizar as pontes da Campos Novos e também a ponte Tancredo Neves, que fica aqui por volta de 500 metros a 1 quilômetro de distância. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado. Cris Pinheiro com a informação, acompanhando ao vivo para a gente o trabalho nesta ponte de Itajaí. Manutenção e o cuidado, justamente, com a estrutura da ponte Mais Segurança. Por enquanto, ela está interditada para que esta análise possa acontecer com segurança. Deixa eu falar com você sobre o Plano Mil. Você lembra? O ex-governador Carlos Moisés lançou o Plano Mil, R$ 1.000 de investimento por habitante e aí os prefeitos foram aderindo, apresentando projetos, meu caro Roberto Azevedo. Agora trocou o governador. E aí? O Plano Mil será pago para os prefeitos, Roberto Azevedo? Destaque de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Esta é a pergunta de um milhão de dólares. Ou seria de um milhão de reais? Para cada mil habitantes dá um milhão de reais. Mas a questão é a seguinte. Os prefeitos estão vindo a Florianópolis conversar com o secretário da Casa Civil, Stenner Sorato Jr. E ele tem dito o seguinte. Olha, semana que vem, vou me reunir com o governador. A gente está avaliando a situação financeira do Estado. E isso é verdadeiro. A gente também vai falar no comentário mais tarde sobre esta situação, este diagnóstico sobre como é que estão as finanças do Estado. E aí sim vai ser batido o martelo. Tem ou não dinheiro para continuar as obras? Detalhe, o Plano Mil não era compulsório. Quer dizer, não era para todo mundo. O prefeito tinha que apresentar um projeto executivo para levar o dinheiro. Quem não tinha projeto executivo não levava o dinheiro. Então agora estão querendo saber, até porque a proposta era que o Plano Mil durasse cinco anos. E o Jorginho Melo, durante a campanha, o atual governador se comprometeu a cumprir o Plano Mil. E esse Plano Mil estava detalhando aí investimentos, obras de infraestrutura, saúde. Principalmente. Mas especialmente, pavimentação de ruas, novas avenidas, novas rodovias em Santa Catarina. Vamos aguardar então, né? Isso é investimento para Santa Catarina. Selesc, presidente, sai ou não sai? Vamos ver. Já deve ter acabado a reunião do Conselho de Administração. Hoje sai a decisão? Esperemos que sim, mas eu não sei. Não sei. Tem alguns pontos que ainda estão obscuros. Mas é um presidente interino que o governador Jorginho Melo quer para a estatal. Muito bem. Daqui a pouco, então, o Roberto volta para atualizar essa questão também da Selesc, a coluna de política, ao vivo aqui por volta de 20 para uma no nosso meio-dia. Roberto, até lá. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Já, já, hein? Sai daí, não. Vamos seguir com outras informações, meu caro Dionei. Pacheco, é com você, Maristera? Fernando, olha só que bacana que a gente vai mostrar agora. Empreender para se casar. Um casal de São José que sonha com o casório, não mediu esforços para oficializar a União. Olha só o que eles estão fazendo para arrecadar dinheiro para o grande dia. Pode rodar. Lucas tem 20 anos e a Bruna, 23. A história deles começou há um ano e meio, quando se conheceram na igreja. Eu estava tocando guitarra num belo dia, à noite, numa igreja que eu tocava, e ela apareceu lá do nada com a Bela de Marçã de Empresa. Eu olhei para ela e falei, nossa, que pessoa diferente. No nosso primeiro encontro, eu falei para ele que eu ia casar com ele. Então foi assim, amor à primeira vista. Foi. Total à primeira vista. Depois surgiu uma amizade e 15 dias depois, o namoro. De lá para cá, muito aprendizado e a vontade de fazer dá certo. Até que em uma brincadeira do casal, veio o pontapé para o pedido de casamento. Se eu acertar no meio, tu me pede em casamento agora. Certo. Pode ser. O vídeo foi publicado nas redes sociais e já tem mais de 900 mil visualizações. A gente tinha um amigo junto que foi de primeira, não teve edição, não teve nada, e depois viralizou o vídeo e depois daquele dia começou a pressão, né? E aí, cadê o pedido? Meses depois, veio o pedido de casamento. Empresa boa. Eu esperava. Mais ou menos. Eu acertei o alvo. Ela acertou o alvo. Mas no meio disso tudo, veio a dificuldade. A renda dos dois juntos não seria o suficiente para fazer o casório. Foi aí que eles tiveram uma ideia. Vender doces em alguns pontos da cidade, como esse aqui, na beira-mar de São José. Com isso, eles pretendem fazer uma grana extra para realizar a tão sonhada cerimônia de casamento. Boa tarde, amigo. Eu estou vendendo um kitzinho de fine, paçoca e amendoim para o nosso casamento esse ano. Gostaria de contribuir? Com certeza. Obrigado. A placa já diz tudo. E lá vão eles, correr atrás das vendas. Lá, boa tarde, amigo. Estou vendendo um kitzinho de fine, kitzinho de paçoca, kitzinho de amendoim para o nosso casamento esse ano. Gostariam de ajudar com alguma coisa? A gente está fazendo 10 reais cada kitzinho. Vamos, vamos estudar. Aê! A casar. A data do casamento já está marcada, 27 de agosto desse ano. Cada kit com doces custa 10 reais. Eles já conseguiram juntar 6 mil reais em menos de dois meses. Os gastos com o casamento estão no valor de 40 mil reais. Eu sou o principal vendedor. Então, eu vendo em ônibus, no Ticém, na praça, em qualquer lugar que tenha pessoas, eu vou nas pessoas e falo. Eu consigo administrar bem tranquilo, assim, porque eu faço durante o ônibus. Então, às vezes, até nas... Aproveita o tempo. É, aproveita o tempo. O tempo que eu estava parado, sentado, fazendo alguma coisa, eu estou vendendo e conseguindo, por causa da nossa... fazendo a meta pelo casamento. Além de ajudar nas vendas aos finais de semana, a Bruna fica com a parte de compra dos kits e embalagem. Nas ruas, as pessoas recebem bem. Uma causa muito nobre. Nós somos pró-casamento. Inclusive, nós estamos casados, esse ano vai fazer 22 anos de casamento. E somos pró-família. A gente vê, hoje, muita gente se unindo e, às vezes, tem o compromisso do casamento, do sonho. Então, acho muito linda a iniciativa. Parabéns, que Deus os abençoe. E é isso aí. Vamos casar e ser felizes, constituir família. A emoção com o casamento não tira o sorriso do rosto deles. O casal acredita que o amor vale mesmo o esforço. Eu escrevi num caderninho, uns meses antes de conhecer ele. Foi até bem rápido o que aconteceu, o que concretizou. Eu escrevi como ele era, como ele seria. Características físicas, características dele de pessoa, como que seria. E daí apareceu exatamente como estava escrito. E foi muito surpreendente também. Então, a gente sempre teve uma característica nossa que a gente é muito certo no que a gente quer. Então, a gente sempre vai, fala e as coisas acontecem. Felicidades ao casal. Você já ouviu aquela frase, quem quer dar um jeito? Está aí, essa reportagem traduz essa frase conhecida, né gente? Agora, vamos atualizar as informações da bauneabilidade nas praias do litoral. O assunto que está na boca do povo, né? A Morgana Fernandes está ao vivo com as informações. Segundo esse novo relatório, Morgana, melhorou ou piorou a situação? Principalmente nas praias do norte da ilha, né? Conta pra gente. Olha, Maria, tem dado uma melhorada, mas ainda não está dentro do que a gente espera, né? Porque ainda são várias praias que estão impróprias para banho, principalmente no norte da ilha, como você comentou. Aquelas praias mais procuradas aqui em Florianópolis. A gente vem acompanhando já há bastante tempo a situação da praia de Canasvieiras. E nesse último relatório, na coleta feita e divulgada ontem, né? Os oito pontos analisados, todos continuam como imprópria. Então, Canasvieiras ainda, pela quinta semana consecutiva, aparece aí totalmente imprópria para banho. Na praia de Ingleses, dos sete pontos analisados, um agora aparece como o próprio. Além disso, a gente também tem em Jurerê, dos sete pontos analisados, três estão próprios para banho nessa última coleta. E Cachoeira do Bom Jesus, os dois pontos analisados aparecem ainda como totalmente impróprio. Importante para quem está em casa, né? Pesquisar bem antes de ir para a praia agora, final de semana, se continuar do jeitinho que está, com esse sol forte que abriu, né? Muita gente vai querer passar o dia na praia, vai querer aproveitar. Mas no site balneabilidade.ima.sc.gov.br, você confere ali a situação da água na praia que você quer ir. E também no portal SCC10, a gente continua monitorando semanalmente. A gente lembra que, para o ponto ser considerado próprio para banho, as últimas duas coletas devem ser positivas. E aí sim, ele fica liberado, né? Para que as pessoas entrem, tomem banho de forma tranquila, porque o ponto, estando impróprio, o que os especialistas, né, sinalizam? Que apresenta risco para a saúde, então não é indicado que a pessoa entre na água. A gente vem acompanhando também as autoridades em saúde, investigando, né, uma possível relação já há algumas semanas sobre esse boom de casos de diarreia nas UPAs, principalmente na UPA Norte, que pode aí ter a relação com a qualidade da água, mas tudo isso tem investigação. De qualquer forma, fica o alerta, né? A prédica nas Vieiras ainda é totalmente imprópria para banho e que, para quem for, passarei o final de semana na água, curtindo. É preciso pesquisar bem antes de se deslocar e entrar na água. Volto contigo. É isso, Morgana. Pelo menos está tendo uma melhora, né, na balneabilidade, que continue assim. O verão aí já está indo para o seu segundo mês agora, né? Vem fevereiro, vem março ainda. Dá tempo dessa água ficar balneável para os banhistas. Obrigada, viu, pelas informações. E olha, tem sol, tem chuva, tem temporais, tem alagamento. Leva o guarda-chuva, não leva. Está acontecendo, gente, de tudo no tempo. Será que tantas mudanças assim são normais? Os especialistas respondem. Sabe quando a gente diz que vai para a rua enfrentar as quatro estações no mesmo dia? Não é exagero, não. Santa Catarina está na rota de diversos eventos climáticos extremos. Temos raios, granizo, ventaninha, chuva forte, alagamento, deslizamentos, neve, geada, frio intenso, calor, estiagem, seca. Então, todos esses principais fenômenos da natureza, os meteorológicos, eles ocorrem assim com muita frequência aqui no estado de Santa Catarina. E tem explicação para esse pacote completo. Nossa posição geográfica faz com que todos os elementos mais quentes e rundos vindos da Amazônia se encontrem aqui com os que chegam dos polos. Apesar disso, o cenário é considerado normal e pode variar dependendo da região do estado. Impacto direto também para a economia. Na agricultura, por exemplo, pelo terceiro ano seguido, a falta de chuva afeta a produção de milho no oeste. Enquanto isso, o excesso dela já prejudicou plantações de verduras e hortaliças no litoral. A indústria também sente os reflexos dessa variação no clima. E tem trazido prejuízos na cadeia de suprimento, na entrega dos produtos. Então, há um prejuízo bastante significativo, com queda de energia, com inundação. Então, há uma perturbação de todo o sistema produtivo. E a Defesa Civil segue monitorando 24 horas a meteorologia, rios e barragens aqui do estado. Quando o sistema começa a atuar, a gente entra numa outra escala de monitoramento, que é o de now casting, ou previsão de curtíssimo prazo, que a gente emitir os alertas de risco imediato, vamos dizer assim, com a previsão das próximas três horas. Então, vamos como é que fica o tempo para hoje, né? Chegou, gente, a sexta-feira. E amanhã de hoje já vem acompanhada de sol no Grande Oeste, principalmente. Já aqui dos planaltos até o litoral, as nuvens marcaram mais presença, né? Agora, entre a tarde e a noite, tem esse calorão. A gente está vendo só o presente na maior parte das cidades. Mas, gente, o calorão com a umidade, vocês já sabem, provocam aqueles temporais isolados que podem vir pontualmente, né? Em algumas cidades e alguns bairros, com raio, com rajada de vento. Essa chuva é pontualmente intensa em algumas regiões aqui do estado. Principalmente para quem mora do Meio Oeste até o quilo litoral, né? No Oeste do estado, hoje o tempo continua mais seco. Também pode ter chuva, mas é uma chuva menos intensa. E agora as temperaturas para hoje, ó. Oeste do estado, 33 de máxima. Meio Oeste, 31. Na Serra, gente, 30 graus nessa sexta. Planalto Norte, 29 graus. Norte do estado, 33 na região de Joinville. 30 no Vale, 32 aqui na Grande Florianópolis. E 32 também no sul do estado. E o fim de semana? Todo mundo querendo saber também como é que vai ser o fim de sábado, gente. Amanhã, então, para quem quer aproveitar uma praia, campo, passear ao ar livre, melhor escolher o período da manhã. O dia ele começa com sol, poucas nuvens em todo o nosso estado. Mas aí, já a partir da tarde, de novo, a aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva, temporais isolados em toda Santa Catarina. E as máximas, ó, são altas. Vou chegar a 35 graus amanhã, calorão. As mínimas, ó, entre 18 e 20 graus. Amanhece mais fresquinho, depois esquenta. E aí, para fechar o final de semana, o domingo segue com o avanço dessa frente fria aqui pelo nosso estado, deixando o tempo nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Entre a tarde e a noite, aumentam as chances para esses temporais isolados. E aí, tem as temperaturas que, de novo, a gente, vão lá em cima no domingo, ó. Joinville, 35 de máxima, Blumenau, 33. Criciúma, 32. Floripa também, Chapecó, Caçador, 31. Lages, na Serra, vai chegar a 30 de novo, gente. Continua esse calorão. E São Bento do Sul, amanhece com 16, mais fresquinho. Depois, máxima de 30 graus para fechar o final de semana. E aí, olha só, para a gente fechar a nossa previsão do tempo, o mirante da Lagoa da Conceição. Olha só que imagem bonita. Vamos para o intervalo? O STC Meio Dia já volta nessa sexta-feira. Não sai daí. Muito bem, minha Santa Catarina. Estamos de volta aqui pelo SBT, ao vivo para todo o Estado. Vamos agora falar de educação e salário dos professores. Se interessou, vem comigo. O município de Palma Sola, o oeste do Estado, conseguiu uma liminar para não pagar o novo salário dos professores, o reajuste. O assunto está gerando, obviamente, muita polêmica, principalmente entre os educadores. O Felipe Bastos está comigo aqui com todos os detalhes desta informação. O que a Prefeitura alega para brigar na justiça, para não pagar o reajuste dos professores. É isso aí, Fernando. Imagina a polêmica toda lá no município de Palma Sola, aqui no oeste do Estado. A Prefeitura alega que o município não tem condições de pagar esse novo reajuste, esse novo salário para os professores. E, por isso, conseguiu uma liminar na justiça, impedindo esse pagamento. Mas nós conseguimos um vídeo do procurador lá do município de Palma Sola, que ele mandou um vídeo para a gente e vai explicar, trazer mais detalhes sobre essa liminar que o município conseguiu essa semana. Vamos ver. Mas, se nós aplicarmos esse piso como base para o município, haverá uma irresponsabilidade fiscal, porque nós somos um município pequeno que não possui muitos recursos. Basicamente, os recursos vêm do Fundo de Participação dos Municípios. E o governo federal, ao expedir essa portaria de valorização, ele não se preocupa com os recursos financeiros que o município possui naquele momento para fazer o pagamento. Então, nós temos também que lembrar que todos os servidores, desde 2014, no município de Palma Sola, vêm recebendo a reposição da inflação. Em 2021, o município pegou e repassou valor acima da inflação. Houve um aumento real para todos os servidores. Com certeza, então, teremos mais desdobramentos aí, né, Fernando, sobre essa situação. E quando nós tivermos novidades, é claro, a gente traz para o nosso telespectador. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bastos, por atualizar essa situação. Por enquanto, Palma Sola. Palma Sola. A Prefeitura brigando na Justiça para não pagar o reajuste salarial dos professores. Bom, já está por aqui o Roberto Azevedo, porque chegou a hora da nossa coluna de política, aqui do meio-dia. Roberto, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. O Roberto já esteve com a gente lá no início do nosso jornal e agora está aqui, aí sim, para detalhar os assuntos da nossa coluna de política. Vamos falar do diagnóstico, esse tão famigerado diagnóstico do governo anterior, que Jorginho Melo está recebendo informações agora com relação às finanças do Estado. O cenário é positivo, Roberto? É um cenário de cautela, viu, Fernando? O próprio governador Jorginho Melo pediu essa cautela, porque o que está acontecendo? Santa Catarina está perdendo a arrecadação. Com aquela reordenação feita no ano passado, a desoneração do ICMS, onde o governo federal agiu em cima do principal imposto do Estado para baixar o preço dos combustíveis, mas teve efeito também nas telecomunicações, nos transportes e na energia elétrica, Santa Catarina perdeu por mês 300 milhões de reais em arrecadação. E agora, no início do ano, houve um susto dentro da Secretaria da Fazenda, vamos dizer assim, porque era esperado uma arrecadação de 3,5 bilhões, repetindo a de janeiro do ano passado, e até agora foi de 2 bilhões. Evidentemente, é em relação a estas perdas do ICMS. O que o governo faz agora? Vai ter que reaplicar. Existe uma nova situação, um novo governo federal, e o governo de Santa Catarina vai ter que achar uma equação. Não quer aumentar impostos, o que é bom para nós. Mas aí o governador faz outras análises. Por exemplo, ele diz que a Assembleia Legislativa exagerou nas isenções fiscais. O que são isenções fiscais? Quando empresas ganham incentivos para se tornarem mais competitivas no mercado brasileiro, e até no mercado internacional. Só que essas isenções passaram de 12 para 24 bilhões em Santa Catarina pelas mãos da Assembleia Legislativa no ano passado. E isso preocupa o governador. Como também preocupa ele, algo que ele não vai conseguir equacionar, que é a questão dos reajustes salariais dados a várias categorias dos servidores públicos de Santa Catarina. Junta-se a isso um cenário que ainda está engrenando na economia nacional em Santa Catarina, evidentemente a relação é de cautela. Agora, todo início de governo é isso. O novo governo, a não ser que seja um governo de continuidade, seja um aliado que toma posse, reclama da situação financeira deixada pelo governo anterior. Mas o ex-senador Jorginho Mello, hoje governador de Santa Catarina, sabe muito bem disso. Porque ele defendeu, e com razão, a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de acionar, inclusive, o Congresso para mudar a legislação e permitir essa desoneração do ICMS, senão o preço do combustível estaria lá nas alturas. Muito bem. Uma análise de um eleitor catarinense, um cidadão catarinense, pela, vamos dizer assim, situação de desafeto entre o governador que estava chegando e o governador que estava saindo, eu acreditava que esse relatório seria mais agressivo. Não, mas ele tem que ser... É, foi bem cometido. Ele tem que ser feito em bases matemáticas. Então, ele não pode exagerar. Agora, tanto o Jorginho Mello, que está aqui na foto, durante a reunião ontem na Casa da Agronômica, pouco antes dele se dirigir a Rodeio, no Vale do Itajaí, para ver o estrago da chuva, quanto o ex-governador Carlos Moisés, minimizam isso. Dizem que eles não são inimigos. São adversários, mas têm um relacionamento cordial. Quer dizer, têm um relacionamento cordial, mas não conversam. Muito bom. Muito boa análise, Roberto. Prefeitos, estão à espera de definições sobre o Plano Mil, o plano que foi lançado por Carlos Moisés, para investir mil reais por habitante em Santa Catarina. É, a coisa funcionava assim. O prefeito apresentava o projeto executivo e se candidatava a receber esse mil reais por habitante para fazer obras, principalmente obras estruturantes que estavam mofando nas gavetas. Evidentemente, na campanha, ele, Jorginho Mello, disse que cumpriria o Plano Mil, porque é importante para as prefeituras e para o governo. Mas isso depende de lastro, dinheiro nos cofres públicos. Daí a avaliação. Então, teve prefeito ontem, desculpa, que veio a Florianópolis, falou com o secretário da Casa Civil, Stenner Sorato, que é esse aqui, que aparece na imagem, da Casa Civil, que é deputado eleito lá pela região da Amurel, Tubarão, ex-vereador da cidade. E ele disse o seguinte, Stenner Sorato, semana que vem a gente vai se reunir para decidir como vai efetivar o Plano Mil. Quer dizer, não tem nada acabado, mas também não tem nada definido. Muito bem. A vice-governadora, Marilisa Boen, é a entrevistada de amanhã no programa Ponto e Contraponto. Hein, Roberto? Ela vai explicar para nós aqui por que está demorando tanto para construir este secretariado do Jorginho Mello. Vamos acompanhar. Todos os secretários que foram escolhidos foram minuciosamente estudados porque Jorginho Mello sempre falou nas campanhas que era o quê? Que ele queria colocar pessoas com capacidade. Tem que ser pessoas técnicas. E outra coisa, nós estamos vivendo um problema nacional agora, em matéria até de segurança pública. Então nós precisamos ter muita cautela, nós estamos estudando os currículos, nós temos aí polícia militar, polícia civil, bombeiros, enfim, polícia rodoviária estadual. Nós temos que ter um nome que agrade a todas essas corporações, que para nós todas são de extremo valor. Todas exercem muito bem as suas funções. Nós queremos valorizar os policiais, nós queremos aumentar o número de funcionários, nós queremos colocar uma pessoa que transite bem em todos esses órgãos. Então nós partimos do princípio seguinte, é melhor aguardar um pouco e fazer uma escolha mais acertada do que poderíamos entrar nos primeiros dias nomeando todos os secretários de uma só vez. Não, nós estamos fazendo isso baseado em currículos, em técnicos, em pessoas que tenham esse contato mais pessoal com essas classes. Muito bem. Amanhã, então, ponto e contraponto, 7h20 da noite, entrevista com a vice-governadora. Vamos falar agora da presidente do IMA, Instituto do Meio Ambiente, Roberto? Pois é, a advogada Sheila Maria Martins, Orben Meirelles, vai substituir Daniel Vinícius Neto na presidência do Instituto do Meio Ambiente. Ela é advogada, já foi procuradora aqui da Florã, em Florianópolis, já atuou dentro do IMA também, tem experiência na área e vai atender uma mudança conceitual que não é muito grande. Até porque o Vinícius Neto, que sai, também era afinado com essa ala bolsonarista. Ele estava no cargo desde fevereiro de 2021. Para fechar, Roberto? Saiu. Saiu? Pergunta que eu vou dizer que saiu. Saiu na fumacinha? Saiu. Saiu a fumacinha branca? Finalmente, o último capítulo da novela, o penúltimo, que ele é presidente interino, o Conselho de Administração da Celesc, modificado, aprovou o nome de Vitor Lopes Guimarães, diretor comercial da estatal, continua acumulando esse cargo, para presidente interino da Celesc, que é a maior estatal de Santa Catarina. Onze conselheiros da administração, desses onze, nove votaram no Vitor Guimarães. Portanto, ele é o novo presidente da estatal. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até lá, Roberto. Obrigado. Coluna de Política, volta na segunda. Agora é com você, Maria. Vamos para mais um SCC Comunidade, dessa vez na Serra. Por lá, nossa equipe foi chamada no bairro Passo Fundo para conferir as principais solicitações dos moradores que estão se sentindo abandonados pelo poder público. Vamos conferir. E no SCC Comunidade de hoje, nós viemos até o bairro Passo Fundo, aqui em Lages, porque os moradores nos chamaram, estão se sentindo um pouco abandonados pelo poder público e a gente veio averiguar essa situação. Eu vou conversar com a Iolita, ela que mora aqui no bairro há 54 anos e que sofre muito toda vez que chove um pouquinho. Um dos motivos, esse rio que corta aqui o bairro, né, Iolita? Conta um pouquinho para a gente aí das necessidades de vocês. Pois é, cada vez que chove aqui, a lago, o rio transborda, né, e vem muita sujeira, muita coisa, é rato, é de tudo um pouco que tem. A gente, eu sofro aqui desde criança, na verdade, né, porque eu já morei em três lugares aqui. E a gente sempre pedindo, né, uma ajuda e fala com a presidente do bairro, mas só que a coitada da presidente do bairro tem bastante força de vontade. É uma pessoa muito dedicada, muito querida aqui no bairro, né, só que o poder público não ajuda. E olha, a gente vai mostrar aqui umas imagens desse rio aqui que corta o bairro, porque realmente, olha, uma limpeza rápida aqui já ia fazer o problema desses moradores ser resolvido, né, pelo menos em qualquer chuvinha que se dá, não iria transbordar por aqui, pelo menos fazendo a limpeza, então, desse rio aqui no bairro Passo Fundo. Olha, agora, outra solicitação aqui dos moradores do bairro Passo Fundo é com relação a esse campo aqui. Olha, um campo bem bonito. Foi construído há cerca de nove anos e disponibilizado para as crianças daqui, mas, como a gente pode ver, está abandonado. O Ismael, ele é técnico da Escolinha de Futebol aqui do bairro Passo Fundo e vai contar um pouquinho para a gente da história desse campinho e de como que seria importante ter esse espaço aqui para as crianças brincarem, né? A gente está pedindo aí a solicitação aí que já foi encaminhada ao prefeito aí, ao vice-prefeito, o Leandro Bolesi e o Seron, como estiveram aqui com o empresário aí da Terra Engenharia e deram autorização aí que o campo ia ser arrumado. Dentro de quatro meses o campo ficava pronto. E está aí o campo pronto dentro de quatro meses. Só arremendaram as telas e até agora a situação que está o nosso campo aí se banhado aí e estamos abandonados, né? Então, precisamos aí do poder público aí, do pessoal aí que venham nos dar um aval aí e venham fazer o que tem que ser feito, né? Porque só de promessa a gente está cheio, né? Ismael, outra coisa que é uma solicitação bastante grande dos moradores e até da presidente do bairro aqui que ela comentou comigo seria a construção de uma pracinha para as crianças poderem brincar por aqui também, né? Sim, a gente até fez o pedido aí quando eu era presidente do bairro aí também a gente fez o pedido de um parquinho aí para as crianças e como eu lido com a piazada aí no futebol aí do Figueirinha, né? É a única área de lazer que nós temos é esse campo aqui, né? Então aqui a gente faz a festa do dia das crianças a gente faz o Natal faz o dia das mães a gente faz todo aqui nesse território que a gente tem, né? Mas como está nessa situação nós não temos possibilidade de estar fazendo, né? Então vamos aí pedir ao Ministério Público aí, ao prefeito aí que venham dar uma olhadinha aí para nós aí no passo fundo aqui que a comunidade aqui é carente é humilde, é simples mas estamos precisando do apoio da força aí de vocês aí A manutenção das bocas de lobo que estão entupidas e quebradas também é uma solicitação desses moradores As ruas precisam receber manutenção já que quando chove eles ficam praticamente sem conseguir sair de suas casas Aqui dá muita enchente, né? Alaga muito aqui então o que a gente precisa é pouco é mesmo assim umas pedras uns cascalhos para poder arrumar nas nossas ruas, né? Que aqui alaga tudo tudo lá onde eu ali no meu beco onde eu moro também alaga tudo então é o que a gente está precisando mesmo se puder e vir, né? Porque a gente sofre muito aqui nesse bairro mesmo A Prefeitura de Lages enviou notas sobre a situação do bairro Passo Fundo onde diz abre aspas A Secretaria de Obras realiza sistematicamente ações de manutenção nas vias do bairro Passo Fundo Entre elas patrulhamento colocação de bica corrida desobstrução e limpeza de bocas de lobo O campo de futebol do bairro um dos locais mais frequentados não só pelos atletas mas por seus familiares principalmente aos finais de semana recebeu melhorias Entre elas uma ampla revitalização com a colocação de palanques de concreto implantação de postes colocação de tela e recuperação do gramado Fecha aspas A Prefeitura informou ainda que recebe os chamados da população através do telefone 49 3019 7548 ou pessoalmente na Secretaria de Obras Rapaz, eu vou ter que dar uma estudada aqui acho que eu estou com outro conceito de reparo acho que eu preciso voltar para os bancos escolares para aprender aprender mais sobre melhorias vai vendo olha a rua aí recebeu melhorias o cascalho o povo quer cascalho o povo é tão simples que eles só pedem um cascalho na rua olha aí melhorias queria ver o campinho agora olha aí o campinho segura a imagem do campinho Cris olha o campinho o campinho foi colocado telas melhorias no gramado postes esse aí é o campinho pode soltar vamos ver se tem mais um pedaço do campinho aí a rua com melhoria conforme informou aí está segura segura Cris por favor rapaz eu vou ter que estudar porque o meu conceito de melhorias eu acho que está defasado olha a melhoria a prefeitura fez questão viu de frisar que é um campo utilizado por atletas familiares e moradores da comunidade só se for futebol aquático como é que é o nome do futebol aquático Domenico você que está aqui no estúdio rapaz que é isso não tem um corte de grama cadê a tela os moerões de de concreto esse é o campinho da comunidade talvez para muitos o único ponto de diversão então é isso a prefeitura respondeu você viu a nota comigo aqui e eu estou falando para você de coração aberto eu preciso mudar meu conceito de melhorias porque isso aí para mim não é sete 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 para uma da tarde atenção informação urgente que chega para a gente pode trazer o PC para a tela dele a informação foi encontrado foi encontrado mais um corpo é isso PC pois não ah ok agora sim reforçando a informação pois não reforçando a informação o PC encontrou uma pessoa que foi resgatada nas enchentes destes últimos dias em rodeio ele está com ele agora e vai trazer esse depoimento ao vivo para a gente agora sim PC com você muito bem Fernando olha e é uma história daquelas comoventes emocionantes porque um senhor de 64 anos ficou soterrado na noite da tragédia aqui em rodeio nós estamos aqui às margens da BR-470 no quilômetro 85 ele levou 40 anos a casa que ele levou 40 anos para construir a chuva veio a chuva que desceu lá daquele morro dá uma olhada lá tem um deslizamento de terra avalanche virou uma cachoeira toda a água que desceu lá de cima veio aqui para o terreno desse senhor de 64 anos e levou a casa dele também ele ficou soterrado mas graças ao Thor um pastor alemão e ao filho do seu Silvio ele conseguiu sobreviver ele foi localizado e ainda com vida se salvou vamos mostrar primeiro a casa então Marquinhos vamos virar aqui olha o que sobrou da casa está lá embaixo a força da água veio e levou o seu Silvio estava me dizendo olha eu levei 40 anos para ter uma casinha com móveis e a chuva veio assim em poucos minutos e levou tudo embora mas o mais precioso o mais importante está aqui a vida do seu Silvio ele ainda está machucado como você pode ver machucou o braço machucou o olho também agora o senhor nasceu o senhor nasceu de novo o senhor Silvio boa tarde graças a Deus nasci de novo como é que foi? me conta foi tudo muito rápido? aí eu não vi nada o senhor estava em casa descansando? não eu estava fazendo a janta com a minha mulher trabalha de noite aí eu estava fazendo a janta dei a janta para o meu filho aí não vi mais nada aí apagou tudo não vi mais nada e aí ele ficou soterrado o filho dele foi em busca do pai mas quem conseguiu localizar na escuridão no meio da chuva na noite de terça-feira foi o Thor o pastor alemão foi ele o herói daquela noite ao lado do Marcelo também Marcelo o que você pode falar para a gente num momento tão difícil como esse que vocês viveram? olha é terrível é uma coisa uma sensação que ninguém quer passar né e sozinho não tinha ninguém uma escuridão não tinha luz uma chuva que sabe cara olha só Deus mesmo para explicar só Deus mesmo porque ter coragem não sei de onde eu arrumei coragem e força para descer lá mas graças a Deus deu tudo certo e estão salvos o restante é de menos e a vida é o que importa a vida é o bem mais precioso né e o Thor pode ser o Thor agora pode ser chamado de herói também melhor amigo do seu Silvio esse é o herói é eu xingavei porque ele chorava esse aqui é o verdadeiro herói maravilha então essa é a história viu para a gente fechar aqui a nossa participação hoje no SCC meio dia né o homem seu Silvio de 64 anos ficou soterrado por quanto tempo aproximadamente eu levei acho que umas 3 horas umas 3 horas para socorrer entre ele e o meu irmão dentro de umas 3 horas não tenho uma noção perfeita assim mas foi demorou e se não fosse o Thor sim não tinha achado eu não tinha achado muito escuro muito pedaço de parede laje em cima deles eu não ia achar parabéns Marcelo parabéns seu Silvio parabéns também com essa história comovente emocionante uma cidade rodeia que vive um momento tão difícil tão delicado a gente tem uma boa história para contar também um homem que nasceu de novo graças ao filho e ao pastor alemão o pastor alemão que localizou encontrou seu Silvio soterrado quando a casa dele desabou por conta da força da água aqui na cidade de Rodeio voltamos ao estúdio essa história terminou com um final feliz embora toda essa tragédia a destruição o seu Silvio conseguiu ser resgatado com vida e o PC mostrando para a gente direto do local muito obrigado por esse relato aqui na programação do SBT viu PC PC e Marquinhos estão em rodeio acompanhando todos os passos porque uma pessoa uma criança ainda falta ser encontrada e as buscas continuam por lá PC bom trabalho está fazendo essa cobertura em rodeio vou seguir por aqui porque chegou a hora do esporte vamos lá então a Dominique chegou aqui vamos continuar falando de campeonato catarinense né Domi bom dia isso mesmo Maria bom dia pra você bom dia pra você aí de casa a segunda rodada do campeonato catarinense chegou ao fim nessa quinta-feira e os jogos continuam sem muitos gols vamos conferir agora como foram os melhores momentos Barra e Criciúma foram a campo no estádio Doutor Ercílio Luz as duas equipes fizeram um primeiro tempo bem equilibrado o Barra teve uma boa chegada quando Marquinhos encontrou Hugo Almeida na área mas a defesa conseguiu afastar o Criciúma também foi ao ataque e teve nove finalizações e uma delas foi no gol viu Felipe Matheus recebeu na área e de perna direita marcou o gol da partida fim de jogo um para o Criciúma zero para o Barra o Atlético Catarinense e o Brusque encerraram a segunda rodada do Catarinense antes da bola rolar o jogador Guilherme Queirão sofreu uma convulsão e o atacante saiu de ambulância do estádio segundo a assessoria do clube o atleta já está consciente e se recuperando em campo a equipe mandante começou melhor na partida e teve uma boa chegada com o André mas o Brusque conseguiu equilibrar o jogo e também teve boas chances o segundo tempo foi de poucas jogadas promissoras para as duas equipes o lance que poderia ter mudado o jogo foi quando o Alex Juan foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti Thiago Alagoano chutou forte e a bola acabou indo para fora fim de jogo 0 a 0 e você piscou já tem mais Catarinense o final de semana vai ser recheado de futebol bora ver como é que ficam os confrontos desse fim no sábado Marcílio Dias enfrenta o Havaí 4 horas da tarde um pouquinho depois 4 e meio o Figueirense joga contra o Joinville no domingo o Concorde enfrenta o Barra 4 horas da tarde já a Chapecoense joga com o Criciúma 5 horas Brusque e Ercílio Luiz se enfrentam 7 da noite mesmo horário de Camboriú e Atlético Catarinense e agora tem polêmica no mundo do futebol Daniel Alves foi detido na Espanha por suspeito de ter agredido sexualmente uma mulher o João Venturi tem os detalhes o jogador Daniel Alves foi detido na manhã desta sexta-feira após dar um depoimento em uma delegacia de polícia em Barcelona segundo a imprensa local ele foi conduzido por uma viatura até a sede da Justiça Catalã e agora aguarda por um posicionamento de um juiz se vai mantê-lo preso ou se dará liberdade ao jogador Daniel Alves que tem 39 anos é acusado por uma jovem de 23 anos de agressão sexual segundo ela os dois teriam se encontrado em uma boate de Barcelona no fim do ano passado e Daniel Alves a teria tocado por baixo da roupa sem o consentimento dela ainda de acordo com a jovem ela procurou a segurança do estabelecimento mas Daniel Alves já havia deixado o local ele nega todas as acusações ainda nessa semana uma notícia semelhante estremeceu as estruturas do futebol francês envolvendo o presidente da federação Noël Legraet uma agente de jogadores em uma entrevista a uma rede de TV BFM aqui da França alegou que os crimes ocorreram entre 2013 e 2017 e que ela só teria ajuda do presidente da federação caso se relacionasse com ele Noël Legraet segue afastado da função de presidente pelo menos até o fim do julgamento no fim de janeiro De Paris João Venturi Obrigada João pelas informações E nessa quinta-feira foi um dia icônico para o fã do futebol Messi Mbappé Neymar e Cristiano Ronaldo na mesma partida e o jogo foi bom finalizou em 5x4 para a equipe do PSG Bora ver O PSG jogou com a equipe completa já aos dois minutos Neymar deu um lindo passe para Messi que encobriu o goleiro e abriu o placar Cristiano Ronaldo também foi destaque sofreu um pênalti de Navas e ele mesmo cobrou e deixou tudo igual no placar O brasileiro Marquinhos fez o dele e voltou a deixar o PSG na frente Na sequência Neymar sofreu um pênalti e bateu fraco e acabou perdendo a cobrança Na sequência o CR7 aproveitou um rebote do goleiro e empatou novamente No segundo tempo o Mbappé foi ao fundo e cruzou para Sérgio Ramos que colocou a bola no fundo das redes E olha a partida voltou a ficar igual após desvio de cabeça de Ryunsun E olha ainda teve mais gol nesse jogo O árbitro marcou o pênalti para o PSG e Mbappé marcou Ekitiker saiu em contra-ataque e ampliou 5 a 3 Até que o brasileiro Talisca deixou dele Fim de jogo 5 a 4 para o PSG E final de semana chegando e tem evento grande aqui em Florianópolis Começa hoje o Floripa Chess Open o maior festival de xadrez do Brasil e maior aberto internacional da América Latina A Lisiane Vicenzi que é a co-coordenadora do evento mandou um vídeo para a gente contando tudo sobre ele Olha só Bom dia Hoje começa o festival Floripa Chess Open aqui em Florianópolis Nesse final de semana todas as atividades serão aqui no Hotel Faial e no Hotel Castelmar com um congresso de xadrez um xadrez escolar xadrez blitz e uma simultânea com dois dos melhores jogadores do Brasil Então convidamos a todos para assistirem prestigiarem e na segunda-feira começa o nosso Open com mais de 550 jogadores confirmados de 16 países e 150 titulados vai ser uma grande festa do xadrez catarinense brasileiro e internacional aqui em Florianópolis Um super evento O esporte de hoje vai ficando por aqui semana que vem eu estou de volta Combinado, Domi Bom fim de Tchau, tchau Gente, nessa semana o Fusca completa 64 anos do início da fabricação do Brasil e hoje é comemorado o dia nacional do Fusca Você já aprendeu a dirigir Fusca? Já dirigi Você já viu direito O Fusca O Preto Pois é E aí tem uma exposição acontecendo em um shopping aqui de Santa Catarina justamente para matar a saudade do Fucão o Fucinha como queiram Vamos conhecer Maria Estela? Vamos Com um design clássico arredondado e um motor boxer o Fusca é um velho e querido conhecido do povo brasileiro tradição que atravessa décadas e até hoje gera admiração e também muitos cliques Essa exposição de Fuscas em um shopping de Criciúma traz 14 carros de cores anos e estilos diferentes No geral desde a idade de criança adulto mais idoso todo mundo tem uma história com Fusca As crianças são apaixonadas porque veem esses Fuscas que é verde não é igual esse carro atual que é uma cor só tem várias cores verde, azul amarelo, branco Esse verdinho aí por exemplo é todo original foi fabricado em 1974 e até hoje não teve nenhum item substituído inclusive a pintura ainda é a de fábrica já esse aqui é no estilo hot look com a pintura propositalmente envelhecida e também é rebaixado e se engana quem pensa que eles são só para ficar em exposição na verdade eles são superativos e caem na estrada tem carro original aqui tem uns carros modificados tem uns carros bem legais a galera que está aqui é carro que roda nos eventos direto na região vai para fora do estado está sempre participando de eventos exposição não, estão na rua é ter evento passeio a galera embarca bota a família e vamos embora o seu nilson que veio conferir a exposição já teve cinco modelos e lembra das histórias que viveu junto com os seus fuscas saia de siderópolis a florianópolis em cinco pessoas era mala no colo e no chão na BR-101 quando não era duplicada já o Wellington é tão fã do fusca que tem marcado na pele toda essa paixão é muito bom é um prazer que a gente sente e andar com o fusca que assim é melhor do que você andar de carro novo esse aqui da tatuagem foi um 83 que eu tive placa preta já estava hábita a placa preta e tal e uma homenagem que eu quis fazer para ele foi fazer a tatuagem idêntica à foto aí tiramos a foto levei no tatuador pedi ele para fazer e está eternizado a paixão não adianta mesmo depois de 64 anos do início da fabricação aqui no Brasil os fuscas ainda são os queridinhos do país esse aqui por exemplo é de 1969 motor 1300 e é um dos mais visitados aqui na exposição inclusive ele é muito procurado também para chegadas em casamentos e festas de 15 anos é um caso de amor mesmo porque nem os perrengues na estrada faz os proprietários cogitarem vender essas relíquias eu estava indo para um encontro em Araranguá e na metade do caminho Maracajá mesmo ele fundiu ele me deixou na mão já na primeira viagem que eu nunca saí dele daqui dentro da cidade e já fundiu eu já infelizmente eu fechei o portão em cima do teto dele faz pouco tempo até na verdade mas não adianta a gente não consegue se desfazer a paixão é muito vem no fundo mesmo essa família também veio prestigiar a exposição inclusive o maridão aí deu um fusca de presente para a esposa nada mal né meu pai sempre teve fusca daí recentemente comprei um fusca para minha esposa também que ela também gosta o meu pai também sempre teve fusca o meu irmão também apaixonado por antigos e eu também adoro fusca aí eu ganhei de presente dele no meu aniversário então lá restaurando agora se preparando para ir para os encontros mas é minha paixão ótimo muito legal tem que sempre ter essas exposições para trazer os carros antigos para a gente admirar né assim ó eu acho muito legal né para a gente que é novo assim o que tem só 19 anos inclusive eu tenho um fusquinha de brinquedo que meu avô deixou quando ele faleceu então é muito legal passar aqui né ver no shopping esses fuscas antigos e que é muito bom no Brasil em 20 de janeiro é comemorado o dia nacional do fusca porque nesta data em 1959 começou a fabricação aqui no país de origem alemã o veículo foi idealizado na década de 30 e se tornou um dos carros mais populares do mundo que agrada adultos como a gente viu e também aquelas que nasceram bem depois do último veículo fabricado mas que também já tem essa paixão a gente vai mais menos de contra mas a gente também sai nos nos lugares de fusca muito bom Maristé matou a saudade do Fuquinha? matei Fernando é porque com um alicate e um rolo de arame você resolve qualquer problema viu? não te deixa na mão né Fernando ainda quero ter um focão o primeiro batalhão de bombeiros militares promoveu agora há pouco uma brincadeira diferente com a criançada Maristé pois é essas crianças estão inscritas no programa Educar no Verão né do Neim Almirante Lucas e receberam banho de mangueira para refrescar Fernando olha só ai que delícia hein Maristé mas é que não era tudo que a gente gostava de fazer desse calor gente que delícia quando a gente era criança brincar de banho de banheira e os bombeiros estavam lá aproximando os bombeiros com a criançada com a comunidade muito legal agora eu vou para intervalo intervalo já vamos voltaremos em instantes agradecendo 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 a sua audiência nesta sexta-feira tadinho o Milo está encasgado gente oi tudo bem então eu estava procurando a enfermaria onde está a enfermaria vocês viram por aí Marico a tia não eu achei o Milo pois é está tudo bem filho eu não sei Milo você está bem Milo com o meu capim acho que ele vai fazer cocô é isso que vem pela frente aqui no SBT a tarde é nossa beijo cuide-se e até segunda-feira vamos lá